Pra quem viu a apresentação de Gabriel na Gabriel Malafitames Good 2 Viu que tem uma parte que Gabriel pula no bueiro e no bueiro está escrito algumas coisas estranhas E nesse vídeo eu vou explicar o que está escrito Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Gabriel E hoje eu vim explicar o que está escrito naquele bueiro Está escrito alguma coisa estranha Bom, vamos começar pelo mais básico que é um código que está escrito embaixo das outras palavras Aquele código não é nada mais nada menos do que o dia que lançou o primeiro episódio de Gabriel Malafitames Good Ou seja, aquilo é só uma referência Agora vamos partir para o que está escrito em cima O que está escrito em cima é Department of the True Eu não vou explicar o que significam as palavras agora porque eu quero guardar para o final E embaixo está escrito Manhole 20 Agora vamos explicar o que significa De cima significa Departamento de The True E The True significa A Verdade Ou seja, Departamento de A Verdade É, já é uma coisa estranha porque nunca se viu uma cidade que se chama A Verdade Mas É Isso seria um plot twist Mas Eu não vou explicar isso agora porque eu quero guardar isso para o final da série E embaixo está escrito Manhole 20 Que seria Bueiro 20 É, Bueiro 20 é nada mais nada menos do que o episódio final Que vai ser o episódio 20 É, então o que podemos deduzir com isso? É, com o que está escrito em cima de Departamento of the True Que é Departamento de A Verdade Se tiramos Departamento e colocamos em, e deixamos só A Verdade É, fica mais nítido E se a gente colocar também É, só o, trocar Manhole, que seria Bueiro Por episódio, fica episódio 20 A Verdade Caso colocamos o episódio 20 na frente de, é, A Verdade Ou seja, o nome do episódio 20 é A Verdade E também para quem viu o primeiro episódio sabe que quando Gabriel é preso tem algo escrito Que é E o que está escrito é The True 20 Ou seja, A Verdade 20 E, e No outro lado está escrito uma parte da verdade É, que está, que, é, It's All A E asterisco Ou seja, The True 20 seria A Verdade 20 E It's All A É, seria É Tudo Uma E ponto de asterisco Se vocês acompanham desenhos animados Sabem que esse negócio de A verdade foi inspirado no desenho irmão de Orel Porque eu tô assistindo esses dias E eu tô muito viciado nesse desenho Então, uma forma de referência, né? Easter Egg Bom, gente, esse foi o vídeo Um vídeo bem diferente aqui Que eu não costumo trazer aqui no canal, mas Eu tive vontade de fazer esse vídeo Porque é uma forma de eu testar Pra ver se vocês vão gostar desse estilo novo de vídeo Não vai ser todo dia Não vai ser fixo Vai só de vez em quando Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra receber todos os vídeos novos Então é isso, gente, falou!